Ao vivo agora, nos estúdios da Rede Record, estamos gravando aqui o programa especial do Faro, da Hora do Faro, que é o reencontro de todos os peões da Fazenda 15. Estamos em festa, comemorando a campeã Jaqueline com dois L's e o vice-campeão, que é o nosso André Gonçalves, ambos do pôr do sol. Vocês sabem o quanto eu estou feliz, eu estou louca de tanta felicidade, de tanto ter gritado, de tanto ter chorado ontem. E hoje estamos todos aqui. Você vê ali a Alícia, Alícia X, o Radamé, Simeone, Cariuxa. A galera está toda aqui, todo mundo fazendo live, gente. Está todo mundo fazendo live, porque esse é um momento histórico para a gente também, né? É um momento que não vai ter mais apontamentos, nada. A gente está aqui para se divertir, a gente está aqui para confraternizar, para celebrar a nossa participação nessa fazenda. Todos nós fomos, de alguma forma, protagonistas desse grande espetáculo da Rede Record. E, graças a Deus, estamos todos aqui reunidos num dia especial, um sábado que vai ser maravilhoso. Vocês vão acompanhar esse programa na Hora do Faro, né? Olha só. Vai ser um programa especial, gente. Olha ali o Black. Não, está todo mundo aqui. Deixa eu mostrar... Deixa eu ver onde é que está a Jaque. Ah, deixa eu mostrar o casal. Deixa eu mostrar o casalzinho aqui. Eles estão cochichando, sabe, gente? Mas como eu sou madrinha... Como eu sou madrinha... Como eu sou madrinha... Aí eu quero chegar e mostrar o meu casal. Ela é minha comadre! Olha que lindo esse casal. E agora mais feliz do que nunca, porque se reencontraram depois de alguns... Ai, gente, estou muito feliz. Eu amo vocês e acredito que eu estou aqui com vocês tão alegres. A gente tem muita coisa para viver ainda. Cadê o Dê? Cadê o Dê? Cadê o Dê? Dê! Cadê o André? André! André, você é teimoso. André, você é teimoso. Mas a gente tem muita coisa para viver ainda. Esse casal aqui tem muita coisa para viver. A felicidade de vocês dois, eu estava falando aqui para o Lucas, quando eu vi vocês dois lá, tipo, para mim não interessava, tipo, não interessava ganhar, mas vocês vão me entender. O mais interessante do que ganhar era ver vocês dois bem. Dinheiro nenhum paga, mas vocês dois dá. E a gente aqui te assistindo, torcendo, vendo você chorando, acompanhando o sofrimento. Você foi conversar com a minha mãe, acalmar o pé. Nossa, foi maravilhoso. E ontem entrevistei a Dona Geni, entrevistei a Bela, foi maravilhoso ter elas lá no Kawaii. Não tem adicção melhor que a minha, não tem? Nossa, a Bela ficou conhecida pela oratória. Muito oratória, ela fala muito bem. Foi. A Bela ficou conhecida pela oratória dela. Ela fala bem. Ela é boa. Ela é muito inteligente. Eu falei, o que é que você tem diferente da sua mãe? Você é, eu sou mais calma. Eu digo, você coloca juízo na cabeça da sua mãe. Ela disse, é. Ela disse que ela colocava juízo em você. Muito. O que eu falei? Ela é meu ponto de equilíbrio. Já que você dormiu hoje. Gostou, falei um pouquinho só com ela. Você dormiu hoje? Uma hora, eu acho. Uma hora só. Você foi comemorar com o pessoal da escola de samba? Não deu pra passar lá. Fui direto pro hotel. Alô, Vila Maria, obrigado pelo carinho. Eles estavam todos juntos. Tinha telão lá pra acompanhar a tua vitória. Isso aí, fui direto pro hotel. E aí a Bela me encontrou lá comigo. O pessoal da tua igreja também. Osasco, ato profético. Pastor, vamos lá na igreja. Viu lá? Vamos lá na igreja jogar. Estava todo mundo esperando, aguardando esse momento tão especial que era a tua vitória. O Brasil te ama. Nunca imaginei nem os meus melhores sonhos. O Brasil te ama e a gente também. Temos muito ainda a viver. Mexe com esses dois pra vocês, que eu vou te acertar. Égua, mana. Égua, mana. Olha, que corra mais linda. O meu menino. Ai, que saudade. Olha, a alegria dessa fazenda chama-se WL. E Raquel. A alegria dessa fazenda foi WL. A leveza dessa fazenda era WL. As brincadeiras, as melhores brincadeiras. Ela tropa. Era WL. WL tava em torno. A Raquel entrou. A Raquel entrou numa guerra de travesseiro com a gente. Entrei. Eu vivi pra isso. Eu vivi pra isso. Você me atacou primeiro. Por isso que eu tive que contra-atacar. Eu tive que contra-atacar. Esse menino não para. A alegria da fazenda. Viveu essa fazenda da forma mais leve, mais linda que alguém poderia viver. Viu? Intensamente. Como ele é. Intenso. E lindo. O coração mais lindo do mundo. Por todo o carinho que vocês tiveram por mim. A galera da Raquel. Obrigado por tudo. Sou muito grato. Minhas fadas te amam também. Eu amo vocês tudo também. É isso. A gente se ama. Viva o amor. É nosso campeão. Você é nosso. Campeão. Campeão. No jogo e na vida. Obrigado por qualquer coisa. Obrigada, meu amor. Muito feliz por você. Muito, 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 muito. Obrigado. Não esquece. Nunca. Você pode me seguir que eu vejo. Eu já me sigo. Já me sigo, amor. Me sigo no Twitter. Você tá... Eu tô seguindo você. Ui, desculpa, amor. Agora vai começar? Ixi. Vai começar, gente. Então tá, gente. Vai começar. Eu vou precisar... Vou precisar desligar, tá? Tô toda descabelada aqui. Porque são ossos do ofício, né, gente? A gente se emociona com a alegria, com a vitória dos nossos amigos. É como se fosse a nossa vitória. É uma nossa vitória também. Tô muito feliz hoje. Muito feliz. E muito mais feliz porque estamos todos juntos aqui pra celebrar. Celebrar esse fim de ano. Celebrar o fim da Fazenda. O sucesso que foi a Fazenda 15. E aqui, junto com o nosso querido anfitrião, Rodrigo Faro, que tá aqui, ó, no meu coração. Amo demais. Beijo, gente. Até já.